VINISFERNANDES 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 Pessoal, tão vendo ali ó Isso tudo de caixa ali Tudo que eu tenho pra abrir ainda Ó E é o seguinte Aqui quem fala é VINISFERNANDES O noventista Tô fazendo uma sequencia de unboxing aqui E eu to abrindo primeiro as caixas que chegaram da China Eu já fiz a parte 1 Quem não viu, volta e vê a parte 1 Vídeo anterior a esse aí de unboxing E agora Eu vou abrir essas aqui que vocês estão vendo Agora, essas aqui ó Só unboxing da China Primeira parte foi só Digimon E eu acho que aqui Talvez ainda tenha alguma coisa de Digimon Mas aí terão outras coisas também E Depois eu vou Fazer uma terceira parte Só de China também Que vão ser essas caixas aqui ó Uma, duas, três, quatro, cinco Tô fazendo cinco em cinco agora Uma, duas, três, quatro, cinco E depois as outras cinco Então vamos lá Vamos abrir essas aí E depois na próxima parte a gente vê o que tem nas outras E continua acompanhando depois Depois que além dessas da China aqui ó Depois ainda tem umas de baixo ali ó E mais essas aqui Terminando aqui na Gigante Dos Estados Unidos Que é o unboxing que vocês mais gostam aqui O unboxing gigante dos Estados Unidos Galera, bora lá Aí tem gente que fica me perguntando Assim Ah, você vende? Claro Alguém que encomenda assim Ou é vendedor né Ou é doente E eu não sou doente tá Então Quase tudo que eu vou abrir aqui É pra venda E algumas coisinhas Eu também gosto Eu aprecio também essas coisas aqui Algumas Eu vou ficar Vou ficar pra minha coleção Mais ou menos assim Que vai ficar pra mim uns de 90% Brincadeira Nem 10% Tem coisas que eu encomendei repetidas justamente pra isso Pra eu poder vender e também ter mais sobrando pra ficar pra mim Opa Pelo que eu já tô vendo aqui temos uma continuação Última caixa foi só a Digimon Último unboxing na verdade Último vídeo de unboxing Foi só caixa só de Digimon E eu tô pegando na sorte em vez só Digimon E aqui ó também É Digimon Aí ó Nossa esse aqui eu vou querer ficar com 1 Ó eu encomendei 3 justamente por isso Pra eu ficar com 1 Aí pra mim assim Como eu encomendo 3 né É porque 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 sempre vai ter um que vai estar piorzinho O piorzinho eu pensei Vou ficar pra mim né Aqui esse aqui Aqui esse aqui veio com Mas isso aqui eu acho que eu resolvo com Passando um álcool com cotonete Vai dar um trabalho Mas Como eu já fiz no vídeo anterior Eu vou juntando tudo aqui Depois Eu Mostro direitinho Então já foi aqui uma caixa Era só o Wizardmon Um monte de Wizardmon com Teomon Que é uma dupla Que é uma dupla Muito legal aí do Digimon Adventure Que eu adoro É meu segundo anime favorito Depois de Yu Yu Hakusho E agora por onde eu começo essa aqui pra abrir? E agora por aqui E agora por aqui São no total galera Desde o primeiro unboxing Estamos na segunda parte agora Eram 35 caixas pra abrir galera Agora tem mais umas 30 aí Que eu tô indo de 5 em 5 mais ou menos Primeira parte eu não lembro Eu acho que abriu um pouquinho mais de 5 Mas se não tem 30 pra abrir ainda São quase 30 aqui né Tem pra abrir Oh que legal Eu não esperava que era isso agora Olha só Que coisa fantástica Uau Fiquei bobo em boa Que qualidade Já encomendei uma vez máscara do máscara Só que Só que O que eu encomendei Foi que eu achei que ela era assim Só que ela era toda molenga Era de látex Aí agora eu me certifiquei Que eu tava comprando uma máscara dura mesmo Ó Olha Nossa que qualidade Olha a máscara do Loki Que perfeição Tem que mostrar de perto Pra vocês verem assim A textura A qualidade ó E essa aqui também é um item Que eu quero ficar com uma pra mim Nossa que qualidade Muito bem pintada Então por isso que eu encomendei várias né Deve ter 3 aqui Tirando aqui isopor Isopor Nossa isopor dá essas bolinhas aqui Essas bolinhas Elas enchem o saco Olha só que interessante que eles fizeram aqui Eu tava abrindo aqui Tentando abrir mais a caixa Depois eu cheguei a Conclusão que fizeram uma coisa aqui Que eu nunca vi Alguém fazer Mas eu achei Bem inteligente Eles pegaram uma caixa E grudaram na outra Pra ficar como se fosse só uma Olha que legal Então o que eu to deduzindo Deve ter só mais uma né A não ser que tenham colocado duas máscaras na outra caixa É que eu tava nesse pensamento De comprar 3 de cada coisa Que eu quisesse ficar com uma pra mim Pra ter 2 pra vender E uma pra ficar pra mim 3 ou mais né Tipo teve no unboxing anterior Que eu não vou dar spoiler Teve um item que vieram 4 itens repetidos Aquele ali Por algum motivo na hora Que eu tava fazendo uma encomenda Eu achei que fosse melhor Encomendar logo 4 Eu acho que é porque Era um item que eu não vou falar claro É que eu to com muito medo dele se esgotar Aí eu quis comprar vários Agora vamos ver aqui Será que tem mais 2 aqui Parece que não né Deve ter só mais Mais uma Será? Ah não É isso mesmo Mais 2 Ah gostei Olha 3 máscaras Do Máscara Máscara de Loki Agora uma coisa eu não sei né Depois que vender 2 Será que eu vou pegar um Uma e vou botar pra vender também Tem gente que é viciada em compra Eu sou viciada em vender Eu olho uma coisa assim Um objeto Eu fico assim Pô por que que eu vou ficar com isso parado aqui? Porque eu fico apreciando por um tempo ali Eu fico apreciando Depois tem uma hora que a gente já não liga mais Não fica olhando Eu penso Pô aquilo tá parado ali Vou vender Aí depois vem aquele arrependimento Eu quero comprar de novo Tipo o Wizardmon Com Tailmon eu já tive Aí eu vou vender Vendi Aí depois me deu uma saudade Falei pô aquilo é tão bonito Então eu vou ver se dessa vez eu aguento ficar com uma máscara dessa aqui Porque isso é uma coisa que eu preciso ter Eu adoro o máscara Essa máscara ela representa muito pra mim Talvez eu tenha que encomendar mais umas aí né Então eu vou ter que fazer o seguinte Quando tiver só uma eu vou ver se ainda tem pra encomendar Aí eu encomendo Aí eu posso vender Se eu olhar e não tiver mais aí eu vou segurar Que demais Só tem duas máscara agora porque a minha eu já guardei Tava dando uma limpadinha aqui no Wizardmon Enquanto isso E vamos continuar Tem mais três pacotes aqui pra abrir E eu não faço ideia do que que cada um é Eu sei das coisas que eu encomendei mais ou menos Eu lembro mais ou menos É muita coisa que eu fui encomendando aí Foi chegando né Mas eu não sei como tá tudo embalado Eu não sei o que que é o que Então é cada coisa que apesar de eu saber as coisas que eu comprei Ao mesmo tempo é uma surpresa E pra vocês tudo é total surpresa Vocês não fazem Vocês fazem zero ideia né do que que tem aqui Não e pior que até eu sou meio surpreendido que eu não Foi tanta coisa que eu encomendei que eu não lembro assim tudo Mas aí na hora que eu abro que eu falo Ah lembrei disso aqui Eu encomendei esse negócio Ah é Tipo isso aqui por enquanto eu tô lembrando o que que é Deixa eu ver Ah agora eu lembrei Eu vi ali um desenho ali da embalagem Mas eu nem lembrava que eu encomendei isso aqui direito Eu nem lembrava tão bem É um personagem que eu sempre quis Esse aqui eu encomendei também vários que eu quero um pra mim Deve ter 3 Eu sempre quis Eu sempre pensei Eu quero ter um boneco desse personagem Apesar de não ser o anime um dos meus favoritos Eu gosto desse personagem muito Gosto muito dele Quem é esse personagem aí Do Digimon aí agora É Mewmon Mewtwomon Tô brincando É Pokémon galera Esse aqui é o Mewtwo Mewtwo galera Aquele filme lá muito bom né Aquele Mew versus Mewtwo Aquele filme é Aquele filme dá até vontade de ver de novo só de falar Agora não o remake Não o remake não Vamos ver Esse aqui é o que chegou com a caixinha melhor Agora ó Os outros a caixa veio um pouquinho amassada Vou pegar o que Esse aqui a caixa tá pior Esse aqui eu vou pegar pra mim O outro ali eu tenho Vou dar uma desamassada Vamos ver como é que é o boneco É de montar Dá uma tristeza quando eu penso que vem o boneco prontinho Montadinho É de montar galera Eu já montei uma vez um 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 ômega mão Tem até vídeo aqui no canal Se você procurar aí Ô noventista Montando ômega mão Vocês vão achar o vídeo que eu montei Isso aqui Isso aqui tem que ter uma paciência Aqui a gente vê a foto na hora de comprar A gente vê o bicho montadinho né Aí depois vem assim Ai tem que montar Aqui ó Manualzinho Olha como é que ele fica Aqui ó Falou que tem que montar Já me dá um Eu não tô com tempo né Vocês viram que acumulou caixa pra caramba Quando eu fiz aquele vídeo do ômega mão Eu tava com mais tempo Agora a parada aqui tá frenética Então eu tava querendo ficar com um pra mim né Mas agora que eu vi que tem que montar Aí eu até desanimei Aí eu vou vender todos Aí eu vou ter que desamassar todas as caixas mesmo Não vai ter jeito não Pegar uma por uma Só desamassar É Trifo Poxa eu pensei que eu ia poder ter um boneco do Mew Mewtwo Aqui eu mostrando no manual Tem bem ele aqui na caixa ó Aqui tá mais bonito ainda Ó Aí ó Pô tem que montar Não 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 O Megamon eu até montei porque Pô aí já é outro nível né Mewtwo tem que montar um Mewtwo Eu não imaginava Não esperava por essa Não imaginava que um Mewtwo Era um boneco que teria que montar Agora o ômega money já é esperado naqueles Gundam né Que a gente já sabe que tem que montar Aí eu meio que Eu já esperava agora Isso aí foi uma surpresa Mas tá bom Tem gente que gosta de montar Quem gosta Quem gosta compra aí Mas assim Quando eu anunciar Eu vou mostrar Como é que é Vou mostrar as pecinhas Vou mostrar que tem que montar Porque eles não avisam Ah tem que montar Ou então fica uma coisa que tu Tu Todas as fotos de divulgação né Do anúncio lá Onde eu comprei não mostrava Talvez na descrição Tivesse alguma coisa Mas aí No dia eu tava comprando tanta coisa Não dava pra ficar parando e lendo muito assim E eu também nem imaginaria né Que um Mewtwo viria desmontado né Mas quando eu anunciar Eu vou deixar bem Bem Claro Avisando E mostrando nas fotos Que como ele vem Pra pessoa não ter essa surpresa Imagina que a mamãe Tá comprando pra um filho Pra uma criança E não entende né Mas tem muita gente que Tem essa surpresa né Comprar assim Aí quando chega O negócio Pô tem que montar Aí deve deixar de lado lá Mas não faz nada né E agora O que que será hein Eu já sei Já deu pra ver aqui Tô fazendo de conta que eu não sei Já deu pra ver Aqui eles foram mais espertos Olha o que que eles fizeram aqui Os chineses Colocaram É O negócio com ar né Em volta da caixa toda ó Pra não amassar Olha só Metal Garurumon galera Olha só E eu acho que ele é todo de montar também Esse aqui eu já meio que imagino Que é de montar mesmo Provavelmente eu encomendei só dois Não encomendei três Porque eu já ouvi Eu já percebi que era de montar Aí eu pensei assim Ah não vou querer não Ele é maneirão Mas eu não vou ter tempo Se eu tivesse com tempo Pra ficar montando Eu ia querer três Esse eu nem vou tirar Vou deixar assim Porque eu acho que tem Essa Esse aqui deve ser mais um Quer ver? Aí eu só vou abrir um O outro eu vou deixar do jeito que tá ali Porque aí quando eu vender Ele já tá pronto Só tem que botar o plástico de volta né O plástico em volta ali Agora esse aqui se eu quisesse Eu até deixava do jeito que tá aqui Só escrevia Garurumon E quando eu vender Eu já enviava assim mesmo Aí botava outra etiqueta aqui em cima Mas eu quero me certificar do que veio né Quero ver Chegou direito Depois eu boto outro plástico Outro saco Boto numa caixa Sei lá o que for Mas eu acho que é o outro A embalagem é muito igual Aí E pior que não é não Pensei que era Ué Eu acho que encomendei dois Será que eu não encomendei dois? Não pode ser que esteja numa Uma outra caixa aqui que encomendei Que vão aparecer no outro unboxing Era muito parecido Viu? Como é que nem eu sei direito o que que tem aqui Pô que vacilo Deixa eu botar um durex aqui na lateral da embalagem Pô meu medo é que essa parte aqui é o plástico Não tem problema Mas Tem papelão aqui Se rasgar Ainda bem que eu não rasgo Deixa eu cortar isso aqui Antes que cole de volta Pô Uma vacilo Os caras não pensam que o colecionador Não pensam que o colecionador se importa com a embalagem Pô Não até fizeram bem isso aqui Mas pô Acerto numa coisa e erra em outra Vou botar durex pegando na embalagem O negócio é não botar Deixa assim mesmo sem eu dourar Vou até dobrar ali pra dentro aqui pra não pegar Aí Vou tirar essa Um pouquinho de coisa daqui É Olha só que legal Esse aqui não vai nem tirar da caixa Esses aqui vieram na caixinha Vou deixar Olha só que legal Os irmãos Akari e o Tai De mãozinha adada Aí Olha que bonitinho Dois Pô Muito bonitinho Então O unboxing Foi isso né Foi esse Eu só agora só Ah já montei aqui um Wizardmon Que foi o que vocês querem mostrar montado né Eu peguei já meio que adiantei Numa hora aqui de uma pausa na gravação E eu vou mostrar pra vocês Tá aí ó O Wizardmon Ó Ele vem com esse negocinho aqui Encaixa na mão aqui Tô com o negocinho desopogar não E aqui tem a A A Meow Tailmon Prende aqui Aí Aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Ó Ó Ó que peça linda Uma vai ficar pra mim Então Dos unboxings que eu fiz até agora Eu não posso dar spoiler Eu vou ficar com dois itens Do unboxing da parte 1 lá que eu já falei quais são Vou assistir lá se você não viu E esse E um desse né Não esse Eu vou pegar o piorzinho aqui Aí Agora eu vou mostrar um geralzão pra vocês aí Aqui é o canto da baguncinha né Os outros Wizardmon com o Tailmon Ó Mas vou mostrar aqui só a parte arrumada agora Os dois kitzinhos aqui na caixa né Os Wizardmon montadinho aqui ó Com a teia mão Duas máscaras Que uma eu já guardei Garurumon Por enquanto eu vou deixar ele assim Porque pode Eu acho que eu comprei dois Aí eu não vou abrir esse aí não Vou deixar assim no Tá tão bem embalado Que eu já quero deixar isso adiantado É E os Mewtwo E é isso galera Fica acompanhando aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra vocês verem a parte 3 Se você não viu a 1 Volta Rebobina Olha Entra no canal aí Vai lá na parte vídeos Vê por data Vê a parte anterior aí a essa E se você já tá vendo muito depois do lançamento da data Que você tá vendo que foi postado Provavelmente Quer dizer com certeza já saiu a parte 3 Já saíram as outras partes E você vai vendo aí Vai acompanhando a sequência Aqui ó Agora eu vou abrir essas ali ó Vou abrir mais Ali até aqui Mais 5 Aí depois começam os outros unboxings Que não são da China Aí tem lá atrás também ó Aqui ó Mais esse montão de caixa aí Vou abrir tudo E essa aqui é a mais esperada Vamos ver se eu vou deixar ela pro final mesmo De repente eu não aguento e abro ela antes Dei uma adiantada aí Eu não sei ainda Não estipulei a ordem não Beleza? Então galera Valeu Obrigado Por assistir Vê a Logia do Noventista na descrição 10% de desconto direto comigo Pode mandar direct no Instagram E valeu